No último dia do evento online gratuito Pite of Science Maranhão 2020, a pesquisadora Tereza Cristina, que é diretora de pesquisa e inovação da UFMA, destacou esta nova fase de aproximação da própria UFMA com as empresas. Não mais só de uma proreitoria, mas de uma agência que tem agora um papel de trazer também as empresas para perto da instituição, saber as necessidades da empresa com relação ao desenvolvimento de novos produtos, a questão do empreendedorismo, então como que a gente pode empreender num modelo que seja mais dentro daquilo que a gente gera de ciência, de conhecimento e que possa, de certa forma, resultar em produtos aplicáveis para a nossa sociedade. ... sobre Caxias, com o pesquisador Daniel Silva, mestre em Biodiversidade, Ambiente e Saúde do UFMA. Minha terra tem veredas com belezas para contemplar. Pena que as pessoas não estão ali conservar. O pesquisador faz uma alerta sobre a degradação dos rios. Ao longo dos três dias do evento, o Maranhão recebeu 13 grandes palestras. Bem ao longo desse tempo aí, nos últimos cinco anos, temos percebido a degradação da qualidade ambiental desses riachos. E isso ocorre principalmente em decorrência da retirada da mata ciliar desses riachos ou da mata adjacente desses corpos hídricos, para diversas atividades. Os diferentes usos do solo, que se forem feitos de qualquer forma, eles vão implicar na perda dessa qualidade do ambiente, da qualidade da água e da perda da biodiversidade. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, esse é um mapa que está disponível em um dos trabalhos que nós publicamos, que vai mostrar exatamente a questão do uso do solo.